Competição, aliada à diversão e troca de experiências. A Arena BDA recebeu mais uma vez o Aba-Aba Brasil, versão latino-americana do maior festival de polo aquático infantil do mundo, criado na Itália pela Water Polo Development. E é muito importante para o fomento da base, né? Então, trazendo esse campeonato para cá, nós conseguimos que os outros clubes começassem a trabalhar com as crianças mais novas. E isso faz a gente elevar o nível técnico do polo aquático brasileiro. Essa é a quarta edição do Aba-Aba Brasil, disputado aqui na Arena BDA. Um evento que chega a essa edição quebrando recordes de inscritos e com participações de três países. Além dos representantes brasileiros, também estiveram no Aba-Aba Brasil equipes do Chile, além do Black Star Polo, de Gana. Primeiro representante africano a participar de uma competição na ABDA, colocando a bandeira de seu país entre as demais que já estavam no local. O crescimento foi motivo de bastante orgulho para nós. Primeiro ano foram 14 equipes, segundo ano 25 equipes, o terceiro ano 51 e agora 57 equipes. É o nosso objetivo mesmo, cada ano, buscar mais times para estar participando desse evento. Muitas das crianças que vieram de fora também estavam acompanhadas dos pais, como é o caso do Tiago, que veio com o filho Isaac, representando o SESI Jundiaí. A gente fica muito feliz, porque é uma competição não só por ser internacional, mas é bem importante, até pela parte social que o ABDA faz, não só na região, mas a gente vê pelo Brasil e todo. Então a gente fica muito feliz, não só dele estar participando, como o time do SESI Jundiaí. Para você também acompanhar o filho na viagem, como é que é? A gente tem essa sorte de poder estar do lado dele, representando alguns pais que não puderam estar junto. E assim, como pai, é muito gratificante estar do lado do filho nesse momento, apoiando, sempre do lado, puxando a orelha na hora que precisa, e estar aqui do lado, correndo junto com ele, sempre do lado dele. Para o que der e vier, não é não? Além da competição, o Aba Aba Brasil também promoveu experiências fora da piscina, como oficina de breaking e kickboxing, brinquedos infláveis e visitas guiadas à estação do Corpo de Bombeiros e passeio no Zoológico Municipal. O Antônio e o Elohim vieram representando o Ribeirão Preto com o discurso de evoluir no polo aquático, mas também de se divertir. Para a gente, a gente não pensa muito no placar, a gente pensa no nosso processo que a gente vai ter no futuro. Fora isso, mais nada, a gente vem mais para se divertir, e entender, jogar com times diferentes. Ah, fora da quadra, eu não sou outra pessoa, mas eu ajo de forma diferente, não como um capitão do time, sabe, que quer reorganizar as coisas. Eu também sou uma criança que quer brincar, né, certo? Aí eu vou me divertir bastante com meus amigos e com os brinquedos que tiver ali. E quem vem de fora também utiliza o evento como inspiração para buscar a promoção de algo do tipo na sua região. O Ivan é treinador do Aquapolo de Antofagasta, no Chile, que fez sua primeira participação no Aba-Aba Brasil e nos conta o cenário do polo aquático em seu país. O polo aquático está em via de desenvolvimento. Muito poucos equipos, falta mais equipos, mais competências, mais cabaguadas, mais festivais, e isso queremos levar para lá, para crescer, replicar, imitar, estrutura, organização, organização de Havaoa muito bom, muito bom, muito bom, staff, infraestrutura, médicos, arbitragem, mensário, muito bom. Isso temos que copiar melhor daqui para levar para lá. Referência na promoção do polo aquático e desenvolvimento de novas gerações do esporte. Assim foi mais uma edição do Aba-Aba Brasil.